Onde tu és? Baby, quando não tinha Tu não estava nem aí pra mim Quando não tinha Tu não ligava nem pra mim Agora que eu tenho Tu não vai querer me aproximar Isso deve ser azar Essa minha vida não é igual Tenho nova dona Eu não quero uma dona My love against the night Tenho nova dona Eu não quero uma dona My love against the night Se não volte, mamãe Se não volte, mamãe Se não volte, mamãe Se não volte, volte, mamãe My love against the night Se é minhuda, sabes que my love against the night My love against the night Chega nunca, sabes que my love against the night My love against the night Se é minhuda, sabes que my love against the night My love against the night Chega nunca, sabes que my love against the night Ela disse pra mudar de conversa Num lajo que num maio leva a minhuda na vibe Lhe entra choboli, ele sai assar e sai E ela disse que todos meus truques já conhece Tinta habituada com baixinhos tipo Messi Calma aí vou te falar todas as verdades Amor não é só na boca ou quando se tem que dar E se quiser avança, cara nunca sou um gueta Se tal vez de mágoa, por favor esqueça Porque eu não sou perfeito disso, já ouviste muito Sou Donald Trump, desde miúdo Meio racista com relacionamentos que a tu Cunhei vez ou tarraixo ou tarraixo Porque pensavas que eu era borracho Ou são ganhos da minha vida Tu me levas a sério e eu te levo aos ramos MOLOVEGASTA Xé miúdo sabes que MOLOVEGASTA MOLOVEGASTA Chega a lugar sabes que MOLOVEGASTA MOLOVEGASTA Xé miúdo sabes que MOLOVEGASTA MOLOVEGASTA Chega a lugar sabes que MOLOVEGASTA Sobite ué Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto